Olá, eu sou o Marcelo Poli e esta é a segunda edição do Direto da Bolsa. Ações preferenciais da Oi ganhavam os holofotes do mercado nesta tarde com alta de 4,5% na máxima. Alta que veio após o comunicado da companhia garantir que os acionistas não serão diluídos na fusão com a Portugal Telecom. Com isso, o mercado voltou às compras, fazendo os papéis liderarem os ganhos do Ibovespa. As ações da Fibria e da Suzano também subiam forte após relatórios do Goldman Sachs e do Credit Suisse mostrarem um horizonte mais otimista às duas empresas. Credit Suisse, inclusive, citou a melhora das margens da Suzano e o promissor terceiro trimestre do setor. Ibovespa e principais bolsas do mundo ficaram praticamente toda a tarde no vermelho. Havia muita expectativa hoje em torno do discurso do presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, que não trouxe nenhuma novidade sobre a paralisação do governo. Obama fez apenas um apelo para que a Câmara dos Deputados coloque em votação o fim da paralisação e elevação do teto da dívida urgentemente. A falta de um acordo no Capitólio para o orçamento deste ano fiscal tem mantido a administração dos Estados Unidos parcialmente paralisada desde o dia 1º. Este é o Direto da Bolsa. Tudo o que você precisa saber sobre mercado você encontra aqui em exame.com. A gente se vê amanhã.